Semana passada, você, Jorge, falou sobre o DIU como abortivo. Se é porque Deus permite a fecundação deste espírito que irá abortar, qual é a explicação sobre isso? O livre-arbítrio humano. É lógico que a gente não pode colocar o DIU no mesmo pé de igualdade do aborto delituoso. No aborto delituoso, a mulher diz assim eu não quero ter essa criança e eu vou deliberadamente procurar alguém para impedir que a gestação continue. Eu me mobilizo emocionalmente para impedir a continuidade da gestação. No DIU isso não existe. Tem muitas mulheres que nem sabem que, de repente, ele tem a dificuldade de fazer a anidação. Os DIU, é lógico, boa parte dos DIU, vou dizer que todos, mas boa parte dos DIU são dotados de hormônios e de substâncias espermicidas que dificultam a fecundação. Hormônios que dificultam a ovulação para diminuir a chance da gravidez e hormônios, substâncias agressivas ao espermatozoide que diminuem a incidência deles no trato uterino. Muito bem, é verdade. Mas eles são intrauterinos porque eles se agarram na parede do útero e dificultam com que aquela camada proteica que é formada para facilitar o processo da anidação aconteça. Só que as mulheres, por aí, não sabem. Então, eu não posso colocar em pé de igualdade o DIU com um aborto delituoso. Porque mulheres colocam o DIU, mas se eu souber que vai abortar, eu vou tirar. Se eu soubesse que faria isso, eu tiraria. Então, nós temos que considerar isso. As mulheres que utilizam o DIU, muitas delas nem sabem que isso acontece. Aí você pergunta, por que Deus permite uma fecundação se esse espírito sequer vai fecundar? Isso não é garantia. Tem muita gente que usa DIU e fecunda. Usa-se DIU e se tenta fazer a fecundação. Se tenta fazer, vamos lá, vamos tentar. Fecunda e tenta. Porque imagina que você coloca uma pedrinha dentro do olho. Uma pedrinha bem pequenininha. Nossa, o olho com aquele corpo estranho vai ficar produzindo lágrimas até tentar expulsar o corpo estranho. Quando você joga um objeto dentro do útero, o organismo tem que ter um corpo estranho. e ele se protege do corpo estranho. E ele diminui a construção das estruturas que seriam razoáveis para o provimento da alimentação do bebê que está vindo se fixar. Os mentores fecundam. Empurram o ovo fecundado pela trompa. Vamos lá, vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. E, de repente, esse ovo chega no útero e eles vão tentar fixar. Agora, vai ter condição? Proteica suficiente? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem mulheres que, mesmo usando o DIL, conseguem fixar. E tem mulheres que não. O ovo fecundado vem descendo, vem rolando, vem rolando, cai no útero. A estrutura proteica que deveria receber está fraca, está pobre, está mal nutrida. E o óvulo, ele levanta a camada e se empolga por baixo. Ele não se gruda por cima, não. Ele levanta esse cobertor, se coloca embaixo e cobre com o cobertor. Só que esse cobertor está fraquinho. Está igual um lençol. Então, ele levanta o lençol, se cobre, não fica. Aí, quando você vê, ele perdeu. Então, tem muitos fenômenos que são assim. Os Espíritos ficam tentando, não é? E vão tentar. E aí, eles vão fazer a fecundação e vão tentar ver se fixa. Tem vezes que vão conseguir. Conseguimos, deu certo. Tem vezes que não dá. Quantas gestações existem que os Espíritos tentam e elas são frustradas? E o livre-arbítrio dos homens entra aí, na hora em que eles tecidem determinados instrumentos para fazer. Eu vou dar um contra-exemplo disso. No meu estado, o glorioso estado do Amapá, o estado mais importante dessa federação, no meu estado, o Amapá, existe um casal que, há muitos anos atrás, a mulher tirou as trompas. Tirou, arrancou as trompas fora. Ficou só o ovário lá em cima e o útero aqui embaixo. Não tem ponto de conexão do ovário com o útero. Não tem. Então, a chance de engravidar aí é inexistente. Que o óvulo teria que vir nadando no meio do tecido conjuntivo, achar o buraquinho da trompa, passar para fecundar. Probabilidade aí, meu Deus. Mas a mulher dele não engravidou? Dez anos depois de ter retirado a trompa, o óvulo veio, achou o buraquinho do útero, entrou, fecundou e nasceu. Então, quando os Espíritos querem, eles fazem acontecer. Eles lutam para que as coisas se deem. Mas sabe lá quantas vezes eles tentaram e não deu certo? A gente só sabe aquela que deu, demorou dez anos. E as vezes que eles tentaram colocar e não conseguiram? Que o óvulo não encaixou no lugar que deveria encaixar. O livre-arbítrio dos homens interfere nesse processo da nossa condição de reprodução humana. se eu sou alguém que tenho uma característica física que impede a minha fecundação, eu determino, vou fazer a vasectomia, o que é que os Espíritos vão fazer? Foi uma decisão do meu livre-arbítrio. Então, eu quero, mas eu não consigo. Fecunda nem sempre nida. Às vezes nida, mas não progride. Quantas mulheres têm descolamento de placenta, têm uma série de situações que ocorrem. Então, a espiritualidade, ela conecta, tenta dar, ver se dá certo, ver se dá. Nem tudo que os bons Espíritos querem fazer, eles conseguem que se realize como eles desejam. Está aí a história da humanidade. Eles tentam tanto levar a gente por um lado, que a gente costumeiramente vai para o outro. para o outro. Obrigado.